Oi, oi! Hoje de novo eu tô aqui com um tutorial. Dessa vez é de uma manelagem bem fácil, algo que normalmente as pessoas falam que eu complico muito. Então, dessa vez vai ser super fácil, que é fazer esse vestido, que inclusive eu já estou usando. E ele é bem facinho de fazer, e dessa vez eu não usei o molde, eu usei o próprio vestido que eu já tinha. Então, acho que as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis para você. E é isso, espero que gostem, e vamos ver o vídeo. Pra começar, nós vamos pegar o vestido, e vamos dobrar ele ao meio. Pra fazer como se fosse a dobra no papel, então ele vai ficar desse jeito aí, contornando. Já tá o molde certinho, e você vai fazer isso com o outro lado, também, pra ficar a voltinha certinha. Eu acrescentei a margem de costura. Eu coloquei 3 centímetros, 2 na verdade, pra ser um de reserva, pra cada um fique mais solto, e outro pra margem de costura. Então, é sempre importante você não fazer ele do jeitinho que tá, porque sempre tem a margem de costura mesmo. Em vez de passar na máquina, você acaba colando. E você vai fazer a mesma coisa com a saia. Depois disso, é só você passar pro tecido. Eu sempre passo no papel primeiro, pra não correr o risco de acabar não ficando no tamanho certo. E sempre passo também o jeitinho de tecido, porque depois ele sai e acaba não manchando. Então, eu prefiro. Você vai fazer isso, e depois é só cortar. Aí, você ajeita ele, e ele vai ficar assim. E você faz com a saia, a mesma coisa. Como a minha saia tinha ficado um pouco menor, eu fiz de acordo com o acabamento que já tava no próprio tecido marcado. E cortei. Sempre lembrando de marcar, escrever aonde que é a dobra, pra você não se perder. E assim que ficou os meus tecidos, já com os moldes, prontinho pra ser costurado. Como vocês podem ver, já é mais facinho. Então, você começa a costurar. Eu resolvi fazer primeiro a bainha, que é pra ele não desfiar o tecido. Então, você dobra ele duas vezes, e passa na máquina. Depois de passado na máquina, vocês vão ver que ele já vai ficar de um jeito que não vai desfiar. Como vocês vão poder ver no vídeo agora. Ele fica assim. Aí, chegou a hora de você juntar a saia, parte da frente. Eu costurei só de um dos lados. Tanto a saia, quanto a blusa. Por quê? Porque eu vou colocar zíper, no meu caso. Porque o meu tecido não tem osta. Mas isso tudo depende do seu tecido. No meu caso, foi assim. Aí, pra juntar, você coloca a parte da frente e a parte de trás. Porque aí, quando você vira, ele fica certinho. Ele fica mais bonitinho. Ó. E aí, você costura a lateral. Eu sempre coloco os alfinetes pra ficar mais certinho. Aí, você só passa na máquina. A parte da frente com a parte de trás, ó. Do jeito que tá. Tá vendo? E aí, quando você vira, o tecido já tá semi pronto. Só um dos lados que não está costurado por causa do zíper que eu vou colocar. Aí, depois disso, você já pode alinhavar o seu zíper. Eu não gostei como eu coloquei o zíper. Talvez isso vá pra outro post. Mas ele é facinho também de colocar. Como vocês estão vendo. Eu já vou alinhavar pra ter uma noção de que se ele tá largo ou não. E se eu preciso apertar o vestido. Depois disso, é a hora de você fazer a sua alça. Você mede no próprio corpo. Eu ia mostrar certinho, mas acabou que... Acabou a bateria da minha câmera e não rolou mostrar. Mas todo mundo sabe como faz uma alça. É só cortar um tecido. E assim ficou o vestido. E assim ficou o vestido. Bom, e esse foi o resultado. Eu ainda pretendo fazer algumas mudanças no vestido. Porque eu acho que ele acabou ficando muito grande aqui. Então, eu acho que eu vou subir um pouquinho mais. E também dá uma prendida na lateral. E eu tô usando o cintinho com ele. Porque eu acho que ele ficou com o caimento melhor. Ele com o todo solto. Eu acabei não gostando. Mas ele foi super fácil. Bem simples. Eu vou fazer algumas adaptações com o tempo. Não agora, porque é a vida. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo. Que eu vou ter o maior prazer em responder. E não deixem de se inscrever no canal. E dar um joinha aqui pra me ajudar. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.